Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu vou ralar esse pedacinho de sabão aqui eu medi a largura de um dedo, mas não sabão de comprido, de travessado deu um dedo, se for pesar ele dá 30 gramas, é bem pouquinho mesmo, eu vou ralar agora é o sabão glicerinado do mercado, tá? Esse aqui é o IP, mas pode ser, sendo glicerinado pode ser qualquer marca já ralei, coloquei aqui, agora aqui eu tenho um litro de água fervendo agora eu vou pôr aqui aos pouquinhos e mexendo até dissolver tudo é melhor fazer assim porque se pôr tudo de vereda ou então pôr a água em cima dele ele vai embolar tudo e demora ainda mais para ele derreter agora vou derreter primeiro essa quantia e depois tem mais essa aqui irmão vamos mexendo com paciência para sair uma coisa bem feita né vocês vão ver que maravilha que vai ficar agora eu pôr o resto pessoal me fale como que está aí na cidade de vocês, está muito quente porque aqui meu deus tá um calor demais, agora quando a gente vai mexer assim com água quente que esquenta mais ainda fica subindo esse vapor né, acaba esquentando mais ainda quase dissolvido tudo já, derretido né, tem hora que eu falo dissolvido, tem hora que eu falo derreter eu acho que o sabão é derreter quando é açúcar é dissolver, é o que eu penso né, eu acho que é assim vou pôr agora duas colheres de sopa de açúcar o açúcar é ótimo na receita pessoal, é maravilhoso esse aqui é um detergente né, como é um detergente ele vai dar brilho nos alumínio, no inox ele vai entrar também com uma glicerina para proteger as mãos muito bom mesmo mexer muito bem para não separar depois mexer, mexer até não escutar mais o barulhinho no fundo na hora que não sentir mais nada aqui daí já tá bom agora eu vou pôr um litro e meio de água em temperatura ambiente ele vai dar um choque térmico aqui pessoal essas receitas que eu faço aqui depois eu testo ela no outro canal novo que eu tenho o canal é Sinira Vlog depois vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link dele aí lá eu testo tudo, tudo que eu faço sabão sabão de soda sabão sem soda detergente brilho alumínio até detergente multiplicado eu uso lá não perca se inscreva lá no outro canal também daí vocês coloca assim no comentário vindo o canal Sinira Leite para mim saber que tá indo gente daqui para lá olha mexer bastante para misturar bem a água aqui junto com o sabão e o açúcar agora eu vou pôr 500 ml de detergente estou usando esse detergente azul aqui pode fazer da cor que vocês quiser tá pessoal qualquer cor de sabão qualquer detergente ele dá certo com sabão de coco também do glicerinado ele é uma beleza uma maravilha agora ele desbota assim mas é normal tá depois a gente coloca mais corante para realçar a cor para ficar bonito vocês já pensaram se você tiver só um detergente na casa só 500 ml vai procurar lá só só tem um pedacinho de sabão aí faz essa receita aqui quantia de detergente que aumenta um detergente bem turbinado ainda e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês agora eu vou pôr duas colheres de sopa de sal mas assim ó não muito cheio eu vou pôr aqui e vou pôr aos pouco vou pôr aos pouquinho aqui e mexendo talvez vai tudo talvez não só para ver se até quando a gente vai mexer na hora que chegar na consistência desejada a gente para tem que pôr devagar porque se pôr demais o sal assim como ele é um espessante se pôr demais ele pode fazer um efeito contrário ele pode afinar por isso tem que ser bem de pouquinho aí é melhor pôr de pouco e vendo a consistência que tá e esse detergente depois eu deixo para usar também em casa vou lavar a louça com ele tudo que eu uso aqui em casa é só é só o que eu faço mesmo é o caseiro é multiplicado tem que fazer economia tem que economizar bastante porque as coisas tá muito caro como que é que eu falo sempre é desaforo comprar as coisas caras pelo menos comprar um pouco e dá para multiplicar não fica gastando muito dinheiro em produtos de limpeza não chega com comida que já tem que gastar não tem outro jeito podendo economizar é bom aí vou mexer mais um pouco para ele agregar bem o sal aqui para não dar problema depois 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 ele vai engrossar mais ainda que eu vou deixar ele no descanso agora eu vou por um corante aqui né para realçar essa cor mas mas se não tiver é para deixar assim mesmo se não tiver não tem problema é opcional esse corante que eu vou por aqui ele é próprio para produtos de limpeza esse eu comprei aqui na minha cidade mesmo numa loja de produtos de limpeza mas no mercado livre tem também o comestível pega super bem aqui também aquele que é alimentício para bolo para doces aquele um pega bem só que ele não fica azul escuro sabe eu gosto de azulzão mas ele não fica se ele não fica eu não posso colocar tudo né vou deixar assim mesmo então pessoal vou deixar descansar por 12 horas tá por ter sabão de barras aqui ele é necessário descansar 12 horas vamos aguardar então pessoal deixei descansar por 12 horas olha que maravilha que ficou o nosso detergente super concentrado super concentrado maravilhoso foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês ficar com Deus até os próximos vídeos tchau